Bom dia pessoal, bom dia a todos. Mais uma semana de ATPC, uma semana curta, ATPC de Ciências da Natureza. Espero que todos tenham passado muito bem o feriado, um feriado que veio colaborar para o nosso descanso merecido, apesar de curto, mas nos ajudou muito. E estamos aí caminhando para o final de ano já, praticamente, outubro, hoje já é dia 14, logo dia 15, dia dos professores. E aí, finalizando para um final de bimestre, novembro, dezembro, novembro vai passar rápido, tem mais um feriado aí nos esperando. E dezembro, então, nem se fala. Bom, então, pensando nos objetivos da ATPC dessa semana, eu e a menina daremos continuidade ao tema avaliação, e por isso eu falo da avaliação parte 2. Porém, segundo o autor Cipriano Luquezzi, o anterior foi, eu trouxe um pouco sobre Celson Vasconcelos, e agora, para a gente complementar o professor Luquezzi, também falar um pouquinho das habilidades essenciais do quarto bimestre, até porque encerramos um momento de conselho, e aí, assim, diante dos resultados que obtivemos desse conselho, os resultados que obtivemos dos estudantes, se houve ou não aprendizagem, o que precisa ser retomado, se é possível a gente dar continuidade aqui às habilidades, no caso, eu posso já entrar nas habilidades essenciais do quarto bimestre, ou eu preciso rever ainda algumas habilidades do terceiro bimestre. Então, se faz necessário esse olhar, justamente porque estamos falando de avaliação, terminamos um conselho, e estamos praticamente indo para a finalização de um ano letivo. Nós estamos hoje, dia 14 de outubro, entraremos daqui duas semanas já praticamente mais um feriado, novembro, e logo em seguida, dezembro, que é o mês curto, onde a gente tem que olhar para o ano todo, olhar para esse estudante como um todo e verificar, aferir para ver se é possível ou não, ele dá continuidade ao próximo ano, vamos dizer assim, o ano escolar ou a sua série seguinte, o que ainda é possível rever, o que é possível a gente recuperar nesse curto espaço de tempo que nós temos aí até o final do ano letivo. E aí, falando ainda um pouco de avaliação, a Mirna complementa com o Saeb, nós vamos ter aí a avaliação externa, nós já falamos do Saeb de Ciências da Natureza, e a Mirna então vem e fala, logo em seguida, o meu vídeo, ela completa, ela fecha esse tema avaliação, trazendo então o Saeb com relação à disciplina de matemática. E aí eu inicio, eu praticamente retomo aquele slide que foi utilizado para a gente falar de avaliação segundo o Celso Vasconcelos, e eu gosto muito daquele slide, porque ele nos questiona, faz perguntas justamente para a gente refletir sobre qual é a finalidade da avaliação, para que eu avalio, qual é esse sentido da avaliação, para o estudante e para o professor. E isso nos faz refletir diante da nossa prática e pensar nas ferramentas que utilizamos para avaliação. Eu avalio para quê? Então, eu trouxe aqui um breve resumo para esplanar para vocês do capítulo 1, abordagem crítica e construtiva da avaliação da aprendizagem na escola, segundo o autor Luquezzi, uma obra de 2005. Então, na verdade, vai ser uma breve explanação de um conteúdo para a gente pensar, refletir diante da nossa prática com relação à avaliação. Então, segundo o autor, ele traz alguns tópicos aqui, ele numera alguns tópicos para a gente falar da importância da avaliação da aprendizagem. E o primeiro, o objetivo, qual é o objetivo, então, dessa avaliação? Ele traz como um diagnóstico, o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem do educando, subsidiar a tomada de decisões para a melhoria da qualidade do desempenho. Então, quando nós temos uma avaliação no início do ano, que tanto na disciplina se faz necessário para justamente realizar esse diagnóstico, e também quando nós temos a avaliação de entrada da secretaria, é justamente para que, diante desses resultados, nos ajude a planejar e tomar decisões do como nós vamos trabalhar durante o ano letivo, com um grupo de estudantes de uma determinada série ou um determinado ano escolar. Ele comenta que a avaliação, ela é tanto diagnóstica como também processual. Sim, porque quando não possui um determinado conhecimento ou uma habilidade, ou seja, quando não houve o desenvolvimento de um determinado conhecimento, não houve a construção de um determinado conhecimento e a não aprendizagem de uma determinada habilidade, mas a gente pode olhar para isso e repensar e verificar. Se for trabalhado, poderá, a gente pode ainda esperar resultados com qualidade. Então, eu olho para esses resultados, não houve resultados suficientes. Então, eu planejo que caminhos eu vou seguir para que esses estudantes consigam atingir esses resultados que a gente espera e, ao mesmo tempo, pensar que há possibilidade, sim, de apresentar qualidades, de apresentar resultados nessa aprendizagem. A aprendizagem, ela é dinâmica, ela precisa ser dinâmica, ela não pode ser estática, ela não pode ser parada. Por quê? Quando eu faço o diagnóstico de uma situação, eu vou pensar em decisões pedagógicas. E, a partir do momento em que eu estou no meio de uma caminhada, ou agora, finalizando esse momento, praticamente de um ano letivo, eu ainda tenho o final aqui, o início de um bimestre para encerrar essa caminhada desse ano letivo. Então, eu olho para esses resultados e eu posso repensar nas minhas estratégias. Por isso que ele chama de uma avaliação dinâmica. Eu posso reformular, ressignificar o meu trabalho, eu posso reconduzir o meu trabalho e, ao mesmo tempo, reconduzir a forma como eu vou trabalhar com esses estudantes. A avaliação, segundo Luquez, ela é inclusiva, porque na medida em que eu não seleciono os meus estudantes, tanto em melhor ou pior, mas eu busco caminhos, eu busco meios para que todos possam aprender o que é necessário para que isso aconteça, para que aconteça um bom desenvolvimento. Segundo o autor, o ato de avaliar é um ato pelo qual se inclui o educando dentro do processo educativo, da melhor forma possível. A avaliação, ela é democrática, pois ela inclui todos, todos os estudantes, não exclui nenhum, nenhum fica para trás, nesse processo de aprendizagem. Todos aprendem e se desenvolvem dentro das suas condições. Há uma aprendizagem em que seja mínima. Todos conseguem aprender. Ainda, segundo o autor, a avaliação, ela exige-se uma prática pedagógica dialógica, entre quem? Educadores e educandos. É necessário um pacto de trabalho construtivo entre todos os sujeitos dessa prática educativa. A avaliação, ela exige uma interação permanente entre estudantes e educadores. Quando olhamos, então, para a nossa prática, que muitas vezes ela é classificatória, ela é seletiva, ela é pontual e estática ao mesmo tempo, muitas vezes, perdão, praticamos os chamados exames, aquelas provas classificatórias, que na verdade muito se denomina como uma prática de avaliação da aprendizagem escolar. E o que a gente percebe é o quê? Ao longo desses anos, que esse olhar para essa forma de avaliação, uma avaliação classificatória, ela, consequentemente, ela vai levar ao fracasso escolar. E isso é o que acontece com a prática de exames. Isso se faz ainda a partir das provas em muitos espaços escolares. E aí, segundo o autor, essa prática, ela é compatível com uma pedagogia tradicional. Então, que tipo de pedagogia, na verdade, traz como característica? Justamente aquela centrada na formação de um educando, onde se espera apenas a assimilação dos conhecimentos, admitidos como certo, impostos, né? Apenas com a mediação de um educador, como uma autoridade máxima desse processo pedagógico. E o que ele traz ainda? Que os exames reproduzem um modelo de sociedade, infelizmente, né? Autoritária, seletiva e excludente. E aí o autor, ele traz o seguinte, mas então, os exames são inúteis, né? No geral, para que servem esses exames? Servem para situações que exigem classificação, como no caso dos concursos, dos programas de estudos e de pesquisas, né? Nesses estão em questão, perdão, nesses não estão em questão o ensino e aprendizagem. Mas sim o quê? Uma vaga para uma certificação pública, né? Justamente para manifestar aquilo que se sabe e aquilo que aprendeu. Ainda segundo o autor, há outra possibilidade do acompanhamento de uma aprendizagem escolar, que não seja através da concepção de exames e de uma concepção tradicional de educação. Aí, segundo ele, há uma proposta de uma prática pedagógica construtiva. E para se discutir a avaliação da aprendizagem escolar, né? Numa perspectiva construtiva, deve-se ter o quê? A compreensão diversa, né? Contrária a uma pedagogia tradicional. O qual é esse olhar, então, dessa pedagogia diversa? É justamente no qual nos preocupamos com o desenvolvimento do educando, na construção dos seus valores, por meio da interação do seu ser com outros e com o mundo ao qual ele vive. O trabalho avaliativo, né, nesse sentido, ele será para diagnosticar uma situação qualquer, seja qual for, na perspectiva de possibilitar caminhos satisfatórios para a construção, então, da trajetória do educando, né? A avaliação, ela é um ato subsidiário de uma prática pedagógica, né? Justamente com vistas à obtenção de resultados mais satisfatórios. Haverá uma relação de educador e educando. Para quê? Para que a gente construa, então, a autonomia e o desenvolvimento. Não é fácil, ele traz, porque a prática exige muito de nós, educadores, né? Esse tipo de prática. Portanto, a avaliação da aprendizagem no ensino, então, ela não será um ato pedagógico isolado. Ela precisa ser um ato integrado. Integrado a quem? Às demais atividades escolares, a outras disciplinas escolares também. Porque enquanto se ensina, se avalia. Enquanto se avalia, também se ensina. E aí, finalizando essa parte teórica, né? Nós entendemos que a principal finalidade da avaliação no processo escolar é ajudar a garantir a formação integral dos nossos educandos. Justamente através da mediação efetiva para que aconteça a construção do conhecimento. Então, avaliar para que os alunos aprendam mais e melhor. E a partir desse contexto do que a gente trouxe um pouco sobre o que o Luquesi fala da avaliação, né? E pensando nos resultados do terceiro bimestre no conselho que a escola acabou de finalizar, ou que algumas estão finalizando, a gente parte, então, para pensar. Então, pensando nessas habilidades essenciais do quarto bimestre, né? Para a gente olhar um pouquinho do que é possível a gente trabalhar. Claro que provavelmente não dê tempo de trabalhar todas as habilidades, mas é importante que seja revisto, então, do terceiro bimestre o que não conseguiu avançar e o que é possível a gente caminhar para o quarto bimestre, né? Como unidade temática para ciências nos anos finais, a gente tem, então, sexto ano, matéria e energia e logo em seguida, terra e universo. E assim, perpassando para o sétimo ano, oitavo ano, nono ano. A unidade temática, então, fecha com o assunto terra e universo, tá? Dentro das especificidades, os objetivos de conhecimento de cá para cada ano, né? Não só para ciências, como também olhar para as habilidades essenciais do ensino médio, né? O que dá para a gente avançar, tanto na primeira série, segunda série, terceira série, dentro da disciplina de biologia, dentro de física e também dentro da química, né? É importante a gente rever as habilidades do terceiro, verificar o que não deu certo, o que não foi aprendido e tentar inserir junto as habilidades essenciais do quarto bimestre, né? Quem sabe fazer um casamento aí, um diálogo entre essas habilidades, dentro das especificidades dos objetos de conhecimento que cada disciplina traça, né? Dentro da nossa área aí, do nosso componente curricular. Acho que fica uma dica também, que se for possível, por que não trabalhar na interdisciplinaridade, né? Eu sempre gosto de trazer nesse sentido, porque ao mesmo tempo que a gente consegue atrelar as habilidades, né? Tanto das diferentes disciplinas, a gente também consegue trabalhar e explanar, né? Vamos dizer assim, ampliar, perdão, os conteúdos, os objetos de conhecimento para as áreas, né? Para a área, perdão. Porque dependendo do objeto de conhecimento que é trazido em uma determinada disciplina, muitas vezes acaba trazendo algo semelhante dentro da habilidade específica da disciplina para outra disciplina, né? Ou seja, se na química traz um determinado conteúdo, eu consigo muitas vezes trabalhar na física e na biologia e fazer esse casamento, né? Entre as três disciplinas aí. É o que a gente espera, né? A partir do novo ensino médio, trabalhar dessa forma. Trabalhar de forma interdisciplinar, integrada, dialogando aí os temas, fazendo com que os estudantes compreendam e não fragmentem os conteúdos que são trabalhados, né? Fica, então, a minha contribuição para essa semana de ATPC, tá? Logo, a Mirna, então, após o meu vídeo, como eu falei, né? Ela vai explanar um pouco sobre avaliação externa, né? O Saeb, dentro da disciplina de matemática. E deixo aqui, então, as referências, ao qual foram citadas, né? Ao longo dessa gravação, os sites de apoio, tá? Se precisarem aí pesquisar as habilidades essenciais, com mais de atenção. Claro que eu só mostrei um recorte aí para cada um, né? Para cada disciplina. E os materiais de apoio para subsidiar o nosso final aí de ano letivo, praticamente, tá? E aproveitando, então, e desejar a todos um feliz dia dos professores, não é? Apesar dos nossos, dos obstáculos que enfrentamos, digo sempre que somos vencedores, né? Sou professora, estou apenas como professora coordenadora, mas também sou professora. Então, eu e Mirna deixamos aqui um abraço a cada um, né? A equipe de Ciências da Natureza e Matemática. Nosso abraço a vocês e, no final, por gentileza, assistam um vídeo, um vídeo curto, com uma singela homenagem a vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigada. Então, vou começar a explorar sobre o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? E pelo SAEB, a gente tem um valor, né? Um índice, né? Que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que ele tem dois valores que são importantes, né? Que é o desempenho, e esse desempenho, ele é expresso pela realização daquela avaliação, né? Daquela prova chamada Prova Brasil, né? E é multiplicado pela taxa, né? De aprovação, fluxo escolar, ainda a escola de vocês, né? No começo do ano, quando teve aquela discussão sobre a MMR, e todas as escolas foram olhar os boletins, é pra isso. Pra entender qual o valor de referência que vocês têm do SAEB. A gente sabe que esse último valor que nós temos é lá de 2019, e foi antes da pandemia. O importante desse momento e dessa avaliação, embora, né, o momento que nós estamos ainda, que é a pandemia, é justamente ter um valor pra entender todo o processo de aprendizagem, né? Que foi do ano passado e desse ano, entendendo todas as dificuldades, né? Todas as situações complicadas e desafiadoras que nós tivemos nas escolas, e também, consequentemente, na vida de vocês, né? Na vida dos estudantes, mas eu acho que a gente precisa de ter um valor pra entender esse processo e pensar aí nas ações futuras, né? De 2022, 2023 e assim por diante. Então, mais uma vez, tô trazendo essa discussão do SAEB, eu sei que vocês estão tendo uma enxurrada de SAEB, tanto pela EFAP, né? Na recuperação e aprofundamento, nós também estamos abordando sobre isso, mas é algo que penso que é importantíssimo. A gente precisa entender isso daí pra gente mostrar a segurança pros estudantes da prova que eles realizarão. E pra eles entenderem que nós sabemos um pouco, né? Nós entendemos a estrutura, a gente, né? A gente estudou os descritores, que são os conteúdos, a gente entende também de que maneira que ela está organizada no sentido das prioridades dos descritores, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, o SAEB desse ano, a gente tem aí um intervalo, né? Que é uma previsão da aplicação dele, que é de 8 de novembro a 10 de dezembro, né? As escolas aí estão se organizando, estão pensando nessa futura organização. Então, nós tivemos movimento aí do Grêmio, né? Do Grêmio Estudantil, na mobilização, né? Da conscientização. Acho que é interessante quando a gente tem o Grêmio envolvido, que é estudante, né? Conversando com o estudante sobre todo o processo de conscientização que eles podem fazer aí na escola de vocês. E quando existe uma fala entre eles, né? E essa fala entre estudantes tem muita cumplicidade e tem muito entendimento. Então, pra que eles entendam também, né? Por que que é importante? Pra que que é essa avaliação? De repente, como eu já comentei, vale a pena ter um projeto de estudo do SAEB. Por que que tem essa prova? E talvez dos estudantes, os estudantes deles mesmos, né? Talvez surjam esses questionamentos. Por que temos que realizar? O que que implica eu realizar essa prova? O que que eu tô aprendendo? E aí, vale vocês, né? Ou a escola, dependendo da magnitude que acaba tomando um projeto desse, vale discutir com os estudantes, né? Sobre a importância, sobre os papéis das avaliações que a gente tem, pra eles entenderem que essas avaliações, né? Que nós temos em todos os sistemas escolares, isso não é só do estado de São Paulo, né? Ou só do Brasil, mas isso é uma tendência educacional mundial. E aí a gente entende todo esse processo educacional, além do nosso país. E aí o que que essas avaliações, elas estão exigindo? Quais rumos que elas acabam direcionando de acordo com os resultados dela? Então dá pra ter uma discussão aí bem bacana sobre todo esse processo. E eu vou comentar aqui com vocês sobre as prioridades que é dado no SAEB sobre os temas e os descritores. Nesse quadro aqui, a gente consegue perceber os temas e a prioridade de cada tema de acordo com a série. Mas aqui no caso tá escrito a oitava série, mas a gente sabe que é o nono ano dos anos finais. Então nós temos ali, né? O que que significa esse P1? O P1 é a prioridade 1, que é a maior ênfase para a série. Que no caso aqui é números e operações, álgebra e funções, tá? A segunda prioridade vai ser o quê? Espaço e forma e tratamento da informação. E a terceira prioridade vai ser, será grandezas e medidas. Então quais descritores que nós temos aqui, tá? E as prioridades estão mostradas ao lado. Eu destaquei em amarelo aquela que é a maior ênfase dentro do tema, que no caso aqui é espaço e forma, mas espaço e forma está com prioridade 2. Então nós temos ali no D1, identificar a localização, movimentação de objeto em mapas, croquis e outras perspectivas gráficas. Identificar propriedades comuns e diferentes entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. Identificar propriedade de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Identificar em relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. E a D5, a reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados do perímetro da área e ampliação ou redução de figuras poligronais usando malhas quadriculadas. É interessante, enquanto eu faço a leitura e vou analisando esses descritores, que a gente vai conseguir identificar alguns desses descritores que já foi trabalhado em algum ano anterior. Mas a gente sabe que por estarmos na pandemia, a gente tem esse ano e ano passado um pouco prejudicado em contemplar todas as habilidades ou abordar o maior número de habilidades possíveis daquele ano. Mas a gente vai entendendo o que está no Saeb e assim como a gente tem conversado muito sobre o descritor e a relação com a habilidade essencial que a gente percebe que existe. Se vocês estão olhando aqui, professores dos outros anos, conseguem reconhecer claramente um descritor que está aí com uma habilidade essencial de algum outro ano. E continuando ali no mesmo, a outra que se destaca desse tema é a D10, utilizar relações métricas no triângulo retângulo para resolver problemas significativos. E aí, no tema 2, nós temos prioridade 3, grandezas e medidas. E dentre esse tema 2, que são grandezas e medidas, nós temos ali o prioridade desse tema é resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Então, a gente vai ver todo esse tema aí, o tema 2, grandezas e medidas, que tem muito resolver problema. Nesse ano, a gente pode perceber nas habilidades essenciais, como muitas delas foram contempladas sobre resolução de problemas. E aí, o tema 3, que é número e operações, álgebra e funções, nós temos ali como prioridade 1. É o tema, né, que para o Saebia, que vai ter mais prioridade. E dentre elas, destacado essas três. Resolver problema com números naturais, envolvendo o diferente significado das operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Isso quer dizer o quê como P1? Que isso daqui, né, para uma leitura do Saeb, isso aqui é uma aprendizagem que tem que ser consolidada no nono ano. Que para o meu estudante do nono ano, dentre tantas, né, aprendizagens que tem, dentre tantas habilidades que nós desenvolvemos, essas daqui que estão destacadas, são aquelas que têm que estar consolidadas. Pensando aí, nesse avanço, né, do nosso estudante do nono ano para o ensino médio. E aí nós temos ali a D23, que é identificar frações equivalentes e reconhecer as representações decimais dos números sacionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. Essas duas em especial, eu vou trazer o material Aprender Sempre, de como que é mostrada essa D23, e uma questão, né, não propriamente da Prova Brasil, mas uma questão que é trabalhada ali, o descritor número 24. Então, identificar frações equivalentes, eu dei uma olhada nas habilidades essenciais dos anos finais, do nono ano, tá, e aí eu estava olhando nas habilidades, estava tentando identificar de que maneira que eu posso ampliar essa conversa aqui com vocês, além só de mostrar os descritores e suas prioridades. Então, eu consegui identificar que essa, que é, que esse descritor número 23, ele foi contemplado no material Aprender Sempre, lá no primeiro bimestre, na situação de aprendizagem 1. A habilidade maior era reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer a relação entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica. E dentro daquele sequenciamento que nós temos do Aprender Sempre, aquela sequência de aulas, né, pensando que aquele sequenciamento e a proposta das atividades é para ser desenvolvida essa habilidade que foi escolhida como essencial do nono ano, tá? Então, nós temos ali, ó, nas aulas 3 e 4, aplicando o significado de parte toda da fração. E os objetivos da aula, os objetivos são construir procedimentos para a obtenção de frações equivalentes e resolver situações, problemas que envolvam a relação parte toda, consciente e razão, né? A gente tem toda essa proposta, né, de explorar maior as possibilidades, né, quando a gente tem a representação fracionária, bem como os significados dela. E aí, a proposta do material, que trata sobre frações equivalentes, a gente percebe que o objetivo dela, se a gente for pensar no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento da aprendizagem, ela é até maior do que está ali no descritor. Por quê? Porque o estudante vai ter que construir um procedimento para a obtenção de frações equivalentes. Então, é estudante que vai entender esse processo, o que que significa quando eu estou falando de frações equivalentes. E ali, no descritor do Saeb, eu tenho algo ali que é identificar frações equivalentes, que podemos dizer, né, entre aqueles níveis cognitivos, né, nos processos de aprendizagem, ele é até um inferior a que é dado aqui nas aulas 3 e 4. Na D24, nós temos reconhecer as representações decimais, os números racionais, como a extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens, como décimos, centésimos, né, e milésimos. E aí, tem o exemplo mesmo de uma questão da Prova Brasil. E aí, eu deixei indicado esse blog desse professor Warlis, que ali tem sugestões, né, de atividades de acordo com os descritores. Tem alguns simulados que os estudantes podem resolver. Mas o que eu acho interessante da gente olhar uma questão que seja da Prova Brasil, para a gente identificar a estrutura que ela é montada. como que é feita, né, como que é o enunciado dessa prova, como que é a linguagem dela, porque para os nossos estudantes, isso tem muito a ver sobre a linguagem que é usada, né, que é o tipo, né, da avaliação, né, o formato que ela tem, os recursos que é usado, às vezes tem mais imagem, às vezes tem mais gráfico, e isso faz parte do processo de se aproximar dos estudantes, né, deles olharem essa prova, né, essa avaliação, e se sentirem mais confortáveis em saber um pouco de como que ela é, de como que ela é montada, os enunciados, né, bem como que as opções, né, as múltiplas escolhas, tal, isso daí é uma maneira, né, não é de fazer simulado com os estudantes, mas de aproximar essa linguagem e deles conhecerem algo que para eles, às vezes, fica muito distante. A gente, ah, mas o que será que é essa avaliação? O que será que tem nela? Ah, e como será que eu vou resolver para eles ficarem mais seguros? E aí, o tema 4 que nós temos aí no tratamento da informação, nós temos esses dois descritores também que são, que está marcado, né, como prioridades. resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos, associar informações apresentadas em listas ou tabelas simples aos gráficos que a representam e vice-versa. E a gente percebe, né, que tudo que está aí, de alguma forma, é mostrado para os estudantes, né, de alguma forma, esses descritores, eles são contemplados. E aqui nós temos o quadro da terceira série, tá? De acordo com os temas e das prioridades. Então, nós temos número e operações, álgebra e funções como primeira prioridade, quer dizer que os estudantes têm que ter consolidado a aprendizagem, né, desse tema, e depois nós vamos ver os descritores que estão nesse tema que também têm as prioridades. A P2 está como tratamento da informação. E aí a gente pode, né, a gente já começa a lembrar, né, do, ah, leitura de tabelas, né, interpretação de dados. Espaço e forma, a gente tem ali como a prioridade 3. E grandezas e medidas ali como uma quarta prioridade. E aí depois nós vamos ver, de cada uma delas, quais são as prioridades dentre os descritores. Então, nós temos ali, né, espaço e forma, que tem como prioridade 3. Qual que dela, né, qual descritor que é o mais prioritário que o estudante tem que ter consolidado essa aprendizagem? Reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. E aí, pensando nesse descritor, qual atividade seria a que contemplasse esse descritor, tá? Então, bloco de formato retangular, e aí tem ali, e aí a gente tem, né, uma figura espacial representada pela figura abaixo, tem as arestas que medem 3 centímetros, 4 centímetros e 6. A medida da diagonal FC do bloco retangular em centímetros é. Então, uma atividade aí, né, um exercício só para vocês observarem, tá? Como que eu tenho um descritor e qual o tipo de atividade que está associado. E aí vale entrar lá no site, né, nesse blog, né, na verdade. E aí vocês darem uma explorada sobre o que tem de relevante e o que dá para vocês utilizarem nas aulas aí com os estudantes. E aí, continuando, né, do mesmo tema que nós temos. Resolver problema que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Seno, cosseno e tangente que tem uma aí como máxima prioridade. Identificar a localização de pontos no plano cartesiano. Interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. É interessante porque a gente sabe que esse assunto aí, né, é referente à terceira série do ensino médio. Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de ponto em sua inclinação. Relacionar a determinação do ponto de intersecção. Intersecção de duas ou mais retas com a resolução de um sistema de equação com duas incógnitas. Reconhecer, dentre as equações do segundo grau com duas incógnitas, as que representam circunferência. Vamos adiante. Então, nós temos aqui grandezas e medidas que tem prioridade 4. Sabendo que a P1 é de maior prioridade. Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro, de figuras planas. A gente tem isso como uma prioridade 2. Resolver problemas envolvendo o cálculo de área, de figuras planas. tem ali como uma prioridade. Primeira prioridade, né? Resolver problema envolvendo a área total e ou o volume de um sólido, prisma, pirâmide, cilíndrio, cone, esfera, que é também da terceira série do ensino médio. Aquele cálculo da área, eu lembro quando eu estava com a terceira série do ensino médio, a gente acaba fazendo isso nos sólidos, né? calculando as áreas das faces de uma figura plana, de um sólido ali. E a prioridade 1, que é números e operações, álgebra e funções. Aí nós temos as prioridades, né? Das prioridades, podemos dizer assim. Resolver problema que envolvam variação proporcional, direta ou inversa entre grandezas. Resolver problema que envolva porcentagem. Resolver problema envolvendo equação do segundo grau. Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. O que mais que nós temos? Resolver problema envolvendo uma função do primeiro grau. Analisar crescimento, decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Resolver problema envolvendo PA, PG, dada a fórmula do termo geral. Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau por meio de seus coeficientes. Reconhecer a representação algébrica de uma função de primeiro grau dado o seu gráfico. E resolver problemas que envolvam os pontos máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Acho que é interessante a gente analisar esses descritores de acordo com o tema e a gente pegar e a gente já começa a organizar nosso pensamento matemático. Organizar o que tem de função do primeiro grau que é exigido, o que tem ali de função do segundo grau que vai ser que está ali no descritor só para conseguir classificar e entender da melhor maneira o que está aí como está organizado. E nós temos mais os outros descritores relacionar a raiz de um polinômio com sua decomposição em fatores do primeiro grau, identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função exponencial, identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função logarítmica, reconhecendo-a como a inversa da função exponencial, resolver problema que envolva a função exponencial. e aí a gente tem todo que estava organizado todo um bimestre que a gente trabalhava com as funções, identificar gráficos de funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, reconhecendo suas propriedades, determinar a solução de um sistema linear associando a uma matriz, resolver problema de contagem, utilizando um princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjos simples ou combinação simples, calcular a probabilidade de um evento. E eu acho que é o último tema, que é o tema 4, tem como prioridade 2, tratamento da informação, que são as aprendizagens que têm que estar consolidadas, resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos, como que é importante essa interpretação que a gente tem de uma informação que está em uma tabela, o que isso representa? E eu acho que isso nunca foi tão em alta como nesse momento da pandemia que nós estamos, com aqueles gráficos que surgiram, para a gente entender tudo isso que estamos vivendo, como a matemática é importante para a leitura do mundo, para o entendimento das situações que nós estamos. E eu acho que isso que é bacana dos estudantes entenderem de todo esse processo de aprendizagem da matemática na escola. A matemática é para além da escola, muito mais. A partir do momento que o estudante tem consciência de toda essa aprendizagem e de toda essa importância, o quão melhor que ele vai conseguir atuar pensando na vida dele mesmo e pensando em algo maior que é pensando nesse todo processo para a sociedade. Associar informações apresentadas em listas ou tabelas simples, os gráficos que representam e vice-versa. Então, vou dar algumas sugestões de trabalho para vocês pensando nesse tema que nós temos sobre o Saeb e sobre a prova Brasil. Escolho algumas questões para serem discutidas em sala de aula. Discutidas, pode ser uma conversa com os estudantes, vocês podem mostrar para eles os descritores que estão ali, o que eles são, o que são esses descritores, e aí pode associar as habilidades passos que eles já estudaram, seja do nono ano, seja da terceira série do ensino médio ou seja de anos anteriores também. A preparação do Saeb não precisa necessariamente e especificamente para os estudantes do nono ano e da terceira série, sabendo que os alunos dos anos anteriores, em dado momento, eles também realizarão essa prova. E aí eu penso que é uma maneira deles se conscientizarem desse processo, dessas avaliações, de que forma que ela implica na escola e na qualidade da educação pública. E aí eu acho algo bem interessante propor que os estudantes utilizem estratégias pessoais. Como que eles resolveriam essa questão? E aí coloca ali numa discussão mesmo entre eles ou mesmo mostrar para eles outros tipos de resolução de como que seria isso daí. E aí é interessante quando tem os grupos, eu estou dando uma ideia aqui, que vocês formem grupos e cada um apresente uma maneira de resolver aquele problema, atividade ou exercício. E aí a gente parece que isso daí é só para preparar para a prova Brasil? Não, não é. A gente pode aproveitar desses momentos também como um fomento de aprendizagem da matemática, que é isso que mais nós queremos como professores. Eu me incluo nesse processo também, como formadora, passando, dando algumas sugestões para vocês, sugestões simples, que também do conhecimento que eu tenho e também algo que eu acho que é cabível, algo assim que tem sentido de ser feito no trabalho de vocês. Então, a gente pensa tudo isso só como um resultado de uma avaliação, seja o SARESP, a prova Brasil, ou a ZAPES, mas não é. A gente sabe que isso implica na aprendizagem da matemática e do quanto que nós queremos isso, que os nossos alunos compreendam esse processo e algo maior ainda é que eles gostem, que eles gostem da matemática assim como nós gostamos. Conheçam o blog do professor Wiles e aí vocês, professor, eu sempre comento aqui com vocês do grande processo de criação que a gente tem e criar dentro daquela taxonomia de boom dos processos cognitivos, ele é um dos, é o nível mais alto que tem do processo cognitivo é esse, criar, o quanto que nós criamos, o quanto que nós inventamos em sala de aula, sempre pensando na promoção da aprendizagem. Então, conheçam o blog, explorem, vejam o que tem de bom ali, vejam o que dá para ser aproveitado, vejam o que dá para levar para a sala de aula de vocês. Planejem as ações sempre pensando no objetivo, na intenção que está nela, tá? Se não, qualquer caminho serve, mas eu sei que o nosso, a nossa ideia não é essa, o nosso objetivo é que os alunos avancem, que os alunos compreendam e eu acho que mais do que tudo isso é que a matemática tenha sentido, tanto quanto a aprendizagem, tanto quanto para a vida deles, né? O que que diferencia um estudante nosso, né? Da escola pública, ele sabe um pouco mais de matemática. Todos os processos cognitivos que estão envolvidos ali, todo o processo de conscientização, né? E de atuar como um cidadão, porque eu conheço, porque eu entendo, sejam ali na hora de fazer uma compra, né? Quando tem os juros embutidos ali, muitos deles não percebem e por isso que as empresas que emprestam dinheiro, elas são tão lucrativas, porque as pessoas desconhecem os valores que estão inseridos ali, né? E aí tem toda uma consciência também de matemática financeira, mas também a nossa matemática escolar que dá para ser desenvolvida, né? Em sala de aula. E comentem sobre a prova Brasil. Acho que quanto mais a gente fala desse assunto, quanto mais a gente desmistifica de alguma forma, a gente fica mais à vontade e a gente tem mais clareza sobre o que que é, tá? Então, essas foram as minhas sugestões aqui desse ATPC de matemática. Obrigada, professores, né? Por vocês acompanharem as nossas ATPC da diretoria de ensino. Gostaria que fosse, né? Em formatos diferentes, diferente, mas quem sabe ano que vem nós temos as nossas OT presenciais e isso é muito rico do nosso trabalho, né? Quando nos encontramos, quando discutimos entre nós ponto comum que é pensando em como promover a aprendizagem da melhor maneira possível. Um grande abraço a todos. Obrigada, 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 a todos. Tchau, e aí, e aí,